O Fantasma sabe que precisa fazer sua parte para chegar à semifinal do turno. Para isso, precisa somar três pontos e contar com o tropeço do Londrina diante do Atlético. E o técnico Gerson Gusmão sabe que não será uma tarefa fácil. O último jogo do segundo turno, da taça de seu Krieger, e a gente precisa de um resultado positivo. Inicia por aí, precisamos da vitória para termos chance de classificação, acredito muito nisso. E a gente vem trabalhando para buscar isso, contra um adversário que já está rebaixado, mas nem por isso o jogo vai ser mais fácil. Pelo contrário, é um jogo complicado, fora de casa, é sempre ruim jogar lá em Foz. O Foz sabe exercer o seu fator de mando, mas a gente tem as nossas pretensões ainda na competição e passa por um resultado positivo. Então, trabalhamos bem, tivemos uma semana inteira para trabalhar, dentro daquilo que a gente precisa melhorar. O professor já adiantou que irá fazer mudanças na lateral direita e esquerda. Os nomes de Léo e Alain Vieira ganham força. Provavelmente, sim, a gente altere os dois lados do campo, os dois laterais, em relação ao último jogo. Há essa possibilidade de iniciar com dois jogadores que não iniciaram a última partida, porque do lado direito temos os dois já da função aptos, em condições de jogar. Então, aquele que a gente optar é da função e provavelmente vai corresponder àquilo que a gente precisa. Se um lado tem uma boa marcação e uma chegada à frente. E do lado esquerdo, um jogador mais ofensivo, com características mais ofensivas, no caso, o Alain, em relação ao Peixoto. Então, provavelmente, a gente vai alterar os dois lados do campo, da parte de defesa, em relação ao último jogo. E aí